Vamos ver o que esse Dual Saga vai nos ajudar aqui. Se o cara vir com controle, já acaba com a gente, mas aí a vida segue. Eu acho que não vai dar muito bom o set não, mas a gente vai jogar pela diversão. Tinha que tirar o Saga, né? As duas pontas é Saga. Ficou legal é que as duas pontas é Saga. Literalmente estamos com os gêmeos em campo. Olha, ele está com o Xion que vai quebrar minhas pernas. Ele poderá proteger qualquer um, né? Ele quase sabe que ele vai proteger o Shura. Tomar que inferno de tanto de Thanatos, né, cara? Thanatos está quebrando muito minhas pernas. Eu não sei agora o que eu protejo. Se eu protejo o Saga de Gêmeos ou o Saga de Sapuri. Porque o Saga de Sapuri, ele é... Ele não é primordial, mas... A gente pode esconder ele. Qualquer coisa. Então, eu vou dar ataque básico, eu vou ficar com build de... Não, eu não vou dar ataque básico, porque eu vou ficar com build de buff. Então, vamos buffar aqui ele primeiro. Ah, deixa eu esconder por vida as dúvidas. Ah, eu perco o meu Cosmo Lendário também, enfrentando esse Demônio de Estanatos. Na próxima vez, a gente estoura ele. Tá ok, o Alba Fica já nerfou praticamente todo mundo, né? Ou vai nerfar ainda. Tá, Nato, o cara já vai jogar nerfado, né? Ok, já nerfei ali o Shura. Não sei não, mas minha Saori tá curando muito pouco, por meu gosto. Agora ela curou 30 mil, tava curando 9 mil, por quê? Deixa eu ver se vai dar energia pra todo mundo aqui. Gente, vamos tentar controlar o Money Gold, não, porque ele já ativou a imunidade, né? O Saksapuri vai reativar de qualquer forma o negócio nele. Vamos aqui no Shura, beleza, controlei. Ah, deixa eu pensar aqui. Vamos no Saksapuri. Ou ainda tem as trilhas de energia, ok. Tá vendo? Ele ficou muito bem posicionado pro... Pra quebrar? Olha, ele salvou o Shura. Vamos lá, a gente vai tentar dar uma hit kill ali no Money Gold. Ajuda aí, valeu. Ajuda aí, valeu. Conseguimos aqui. Não, o Money Gold já vai jogar, velho. Não, o Money Gold já vai jogar. Por quê? Que fila ladrona, cara. Que fila ladrona. Por que que o meu... Ah, tem speed, né? Esse Saga arrombado aqui. Ah, velho. Olha o combo, velho. Olha, faltam até as energias. Não, é ridículo. Quebrou o nosso combo. Foi quase. Mas ainda nós temos mais um minuto aqui pra última luta e... E a nossa build do All Saga vai imitar. Tudo deu errado ali no finalzinho. A fila altera tudo aí. Se não presta atenção na fila, é isso que acontece. Tá achando que o Saga de Gêmeos vai jogar na frente de todo mundo? Vai nada. Ele vai jogar até sem energia. Aí tem Artemis o quê? A gente tem que mandar em Artemis. Se Artemis jogar, a gente perde antes de jogar, né? Porque eu só quero ver a explosão do Saga... Com a outra dimensão do Saga, entendeu? Não, essa compra aqui, ela tá mais fraca por causa de controle, né? O DPS tá todo no Saga de Gêmeos. O cara controlar ele, meio que eu... Entrega o controle. Ah, é ver com o time de fugelão ainda, hein? Fugelão. Então vamos esconder ele aqui, que pelo menos o... O Saga... Tá jogando na frente, já consegue abrir a outra dimensão. A tela seria ótima se voltasse, né? Beleza, obrigado. Achei que eu teria que ficar implorando. Hã? Ah, enfim, eu não consigo congelar, é isso que importa. Ah, vamos nerfar aqui. O Doku não vai servir pra muita coisa, vou... Protegir aqui, ó. Agora nós vamos matar aqui. Não, o dano não foi tão ruim, não. Tirando que o dano custou 3 de energia. Né? O lance é que ele tem que ter alguém com HP no máximo pra ativar corrente de efesto na próxima rodada. Pô, esse Oga também tá irritando, hein? Não falece esse papelzão? Deixa eu ver se o Aloni vai tá com PV máximo. Ah, eu acho que aquele ali não é o PV máximo do Aloni. Deixa eu fazer isso aqui no C. Porque também não rola da Win no Camus com a reflexão de dano, né? Vamos ativar aqui. Agora foi, ó. Vamos lá no... Ai, o Aloni tá de árvore, né? Vamos lá. Vamos nesse Oga do demônio aqui, ó. Legal. Eliminei todo mundo. Arranquei o PV todo do Aloni ali, se não me engano. Não tenho certeza. Mas o Camus vai devolver tudo também. O Camus é desse, né? Conseguimos pancar, cara. Ah, jogo ladrão. Nem... Que sacanagem, hein? Que sacanagem, ó. Vão lá. Arrebenta esse povo. Agora vai ficar com todo mundo com cinco selos. Vai ficar sendo... Congelado eternamente. Ó, vamos buffar aqui. Quantas dimensões ele tem aqui pra cancelar? Não sei nem onde tá o número dele, mas... É esse seis? Deve ser esse seis, né? Pelo menos uma vez ele joga. Pode jogar, cara. Beleza, consegui tancar. Eu nem sei por que essa hora lhe dá bom de resistência de status. O cara tem 300% de status. Congelou todo mundo ainda. Ah, que inferno. Vamos ter que ganhar no sacramento aqui, né? Vamos ver se aquele aluno falece no sacramento. Vamos ver se o Saga de Gêmeos... Não. É mesmo, o sacramento tá causando dano em todo mundo, hein? Do outro Saga. Vai que... Problema que parou a escura, né? Ah, acabou a outra dimensão. Nossa, se tivesse a outra dimensão ainda, seria show. Ó, o Camus, ele vai embora. Ó, ainda não perdemos. O Camus ainda vai embora. O Divino. Então ele só vai ficar com o mono... Negócio. O Negócio. O meu Abafika ainda tem um revive. Que vai causar o dano mínimo, porque... Né? Geral já faleceu. Ó. Só o suspense. Só com o daninho do Abafika. O outro Camus, eu acho que vai falecer agora também. Vamos, amigo. Joga. Tô com pressa. Ó, vamos usar esse ataque aqui, então. Ele não vai se curar. Eu acho que ele não se cura, né? Agora eu não tenho certeza. O Malone ainda tem um revive, né? Problema que ele perdeu o envenenamento todo agora. Ih, virou a Poffy. Toma aí, ó. Ganhei aí, da cara. Fica importante que ganhei, velho. E isso, no final das contas, você pode falar que o Saga de Gêmeos venceu com um dano absurdo do Abafika. Aí, ó. Mitano. Mas o Dual Gêmeos venceu. E é isso que importa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.